Quais aspectos devem ser levados em consideração ao planejarmos uma cirurgia plástica estética? Existem vários aspectos que devem ser levados em consideração ao planejarmos uma cirurgia plástica. Entre eles, tempo, o apoio, o momento de vida dessa paciente, o suporte financeiro, a saúde dela, o hospital que vai ser realizado e se ela vem daqui de São Paulo ou se vem de outro estado, de outros países. Eu vou falar de cada um deles para vocês. Considere a sua disponibilidade de tempo. O que isso quer dizer? Cada tipo de cirurgia plástica demanda um período de recuperação. Devemos levar em consideração também se essa cirurgia plástica está sendo associada a um ou mais procedimentos. Por exemplo, para uma lipoaspiração, entre 10 e 14 dias de recuperação já é bastante suficiente. Para as cirurgias mais complexas, um período de tempo maior é necessário. Mas nós sempre devemos deixar alguns dias de reserva, caso aconteça alguma intercorrência, caso abra algum pontinho a gente precise restruturar. Então a disponibilidade de tempo é bastante importante, porque o paciente logo que termina esse período de recuperação tem que estar pronto para as suas atividades habituais e rotineiras. Também devemos levar em consideração o apoio necessário que o paciente vai precisar nesse período pós-operatório. Cada tipo de cirurgia demanda um tipo diferente de apoio. Em muitas cirurgias, o paciente não vai ter a sua autonomia comprometida e vai conseguir se virar muito bem sozinho. Porém, em outras tantas, ele vai precisar de um suporte para tomar banho, colocar a malha ou cinta cirúrgica, colocar a meia antitrombose, se locomover até o local da sua drenagem linfática. Então o paciente deve levar em consideração isso, que é um fator muito importante. Nós atendemos bastante paciente de fora de São Paulo, de outras cidades, de outros estados, de outros países. E nós temos um serviço para oferecer um suporte, onde nós temos fisioterapeutas que vão até o local, pessoas que possam dormir com eles e todo o suporte necessário. Outro aspecto bastante importante que devemos levar em consideração é o momento de vida da pessoa, o aspecto emocional e o aspecto psicológico. Pacientes que estão passando por um período de transição bastante importante em suas vidas, com conflitos conjugais, emocionais, financeiros, talvez esses pacientes devam considerar realizar a cirurgia plástica numa outra ocasião. Mas o motivo pelo qual as pacientes que vão ser submetidas a uma cirurgia plástica devem estar com o aspecto emocional bastante equilibrado é porque, após a cirurgia, é bastante comum as pacientes terem algum grau de arrependimento, dúvidas se deveriam ou não ter realizado a cirurgia, em alguns casos até mesmo depressão. Um planejamento financeiro também é bastante importante, pois existem os custos que a gente já passa aqui na consulta, como, por exemplo, os meus honorários, os honorários do cirurgião auxiliar, da instrumentadora, do hospital e do anestesista. Só que existem alguns outros custos que o paciente deve se preparar também, como drenagem linfática, malhas pós-cirúrgicas, meias pós-cirúrgicas, o tempo que ela não vai poder trabalhar no período de recuperação. Tudo isso é um fator bastante importante que deve ser levado em consideração. E, é claro, não podemos esquecer da saúde do paciente. Alguns tipos de cirurgia demandam dos pacientes uma saúde melhor, uma saúde mais impecável. Outras cirurgias são mais simples. Então, antes de realizarmos uma cirurgia, nós vamos realizar vários exames pré-operatórios, de sangue, de coração, de tórax, se for uma rinoplastia, uma tomografia de face, para nós determinarmos se o paciente está apto para aquele tipo de cirurgia. Outro fator também, outro quesito que nós levamos bastante em consideração é a escolha do hospital. Existem alguns hospitais de minha preferência, hospitais que eu confio bastante. Cada hospital tem um custo diferente, mas todos eles são de minha total confiança. Então, é uma cirurgia plástica estética, mas não podemos esquecer que a saúde do paciente é o nosso principal objetivo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.